É que tem toda essa pressão, sabe? E às vezes parece que tá bem em cima de mim. E eu só sinto, literalmente sinto, na minha cabeça. E é implacável. E eu não sei se vai parar. E é disso que eu tenho mais medo, não saber se um dia vai parar. É. Bom, é que você tem um prego na sua testa. Não é sobre o prego. Você tem certeza? Porque eu aposto que se a gente tirar ele daí... Para de tentar consertar. Não, eu não tô tentando consertar. Eu só tô dizendo que talvez o prego esteja... Você sempre faz isso. Sempre tenta consertar as coisas quando eu só preciso que você escute. Não, é só que eu acho que você precisa mesmo tirar esse prego. Olha aí, não tá nem ouvindo agora. Ok, se é assim, então fala. É que... Às vezes, é assim... Eu sinto essa dor e... Eu não sei o que é. E eu também não tô dormindo muito bem. E todas minhas blusas ficam presas, elas enroscam. É... Isso parece... Bem difícil. E é... Obrigada. Ai! Ah, tá vendo? Se você só tirar... Não... Isso não é sobre o prego. Só que é sobre o prego. É completamente sobre o prego. Pois é, homens e mulheres são muito diferentes. E até relativamente pouco tempo atrás, não era nenhum grande absurdo falar isso. Na verdade, isso era um consenso, um fato óbvio. Todas as pessoas sabiam. De uns tempos pra cá que começou esse papinho de que as diferenças entre homens e mulheres não passam de construção social. E de que, na verdade, mulheres podem fazer absolutamente tudo que os homens fazem da mesma maneira. Só que isso não é verdade. É claro que existem exceções, mas... Já é bom fazer esse disclaimer logo de começo, né? Nesse vídeo, a gente vai generalizar. A gente vai falar do comportamento padrão. Do comportamento predominante entre homens e mulheres. Então, se você é mulher e você não se identifica com o que eu vou falar nesse vídeo, tá tudo bem. E se você for homem e não se identificar, também. Tudo certo. É claro que não vai servir pra todas as pessoas. Mas pra maioria delas. Esse vídeo que vocês acabaram de assistir, que foi dublado por mim e pela minha queridíssima amiga Tânia Gaidardi. E sim, é a voz da Buma. Ele, na verdade, foi lançado há 10 anos atrás. E conta com simplesmente 25 milhões de visualizações. E nos comentários você constata, especialmente comentários antigos, essa identificação geral do público com o cenário que foi apresentado. De maneira, obviamente, muito hiperbólica. Mas que também ajuda a traduzir um problema constante dos relacionamentos. O que que acontece? As diferenças entre homens e mulheres, então, como já dissemos, são enormes. E hoje a gente vai abordar justamente essa diferença na forma de encarar problemas. Porque se você já teve um relacionamento e nunca passou por nada nem parecido com o que a gente viu nesse vídeo, você é uma pessoa de muita sorte. Isso acontece justamente porque homens são mais práticos, mais diretos, mais objetivos. Homens gostam de resolver problemas. Quando um homem vê uma coisa quebrada, quando um homem vê algo que não está funcionando, o ímpeto dele é consertar, é corrigir, é fazer aquilo voltar a funcionar. Mulheres, por outro lado, são mais sentimentais. São mais subjetivas, são mais lúdicas. De modo que muitas vezes elas preferem falar sobre o problema, elas preferem sentir toda a intensidade, todos os sentimentos em ebulição provenientes daquele problema, ao invés de simplesmente encontrar uma solução e colocar em prática. E é justamente por isso que elas adoram discutir sobre os problemas, sobre a relação, desabafar sobre qualquer coisa que, aos olhos dos homens, geralmente parecem super triviais, mas que aconteceram com ela durante o dia e que, pra ela, é uma questão pertinente que precisa ser compartilhada. E mais do que isso, ela também quer que seja sentida pelo outro lado. Geralmente, quando as mulheres estão juntas, elas conseguem meio que entender a dinâmica. Então elas ficam lá, reclamando, desabafando umas pras outras e todas ficam se dando apoio. Com homens isso é completamente diferente. Se um homem leva um problema pra uma roda de amigos, todos eles vão propor soluções. Se não forem diretamente solucionar o problema. É tipo assim, no percurso até chegar na casa dos seus amigos, o pneu do seu carro furou. Você conseguiu chegar até lá, só que agora o pneu do seu carro tá furado. O grupo de amigos homens vai tomar uma atitude. Vai falar, pô mano, eu tenho um estepe, é só a gente pegar o estepe do meu carro, você coloca no seu, depois você compra outro e me entrega. Pode achar que eu tenho um macaco ali no meu carro também, eu te ajudo a trocar. Enfim, os caras vão lá e vão trocar o pneu, provavelmente. E as mulheres provavelmente vão ficar discutindo sobre como é frustrante, como elas se arrumaram todas pra aquele momento e era pra ser uma noite feliz e nada dá certo. Mesmo num dia que era pra ser divertido com as amigas, o pneu fura. E isso é realmente um desastre, parece que as coisas estão sempre dando errado. E aí as outras vão falar, pois é amiga, eu sei exatamente como você se sente, é realmente terrível. E aí ela vai falar sobre como é difícil trocar aquele pneu, porque o carro é pesado demais, porque os mecânicos geralmente tentam passar ela pra trás e cobram tudo muito caro. E aí as outras amigas também vão contar sobre as suas experiências, que na cabeça delas são parecidas e que fazem com que elas entendam aquela situação. E talvez ela vai voltar pra casa com o pneu do carro furado e pedir pro pai ou pro namorado resolver isso. Ou quem sabe ela deixa o carro por lá e volta de carona com alguma amiga. Talvez, na melhor das hipóteses, depois de muito desabafar e discutir sobre o problema, elas ligam pra um mecânico pra tentar resolver. Mas enfim, certamente as dinâmicas vão ser bem diferentes. E repito, até pouco tempo atrás, todo mundo sabia disso. Era uma coisa super natural, ao ponto de só aparecer numa esquete do YouTube e viralizar pra caramba com todo mundo concordando. Ou até mesmo ao ponto de aparecer em sitcoms americanas com um viés bem progressista até. Percebe como é que é a mente do cara funcionando nesse momento? Isso aqui é uma cena de Modern Family. Esse personagem acabou indo parar num salão repleto de mulheres. E nessa conversa com essas outras mulheres, ele tá tentando entender como que ele faz pra ajudar a esposa dele. E aí elas começam a explicar que, na verdade, não é pra ele resolver os problemas. E ele fica confuso. Ué, como assim? Então se ela traz um problema até mim, não é pra eu resolver esse problema? E elas explicam justamente isso. Isso aqui é muito verdade, mas, garotas, na cabeça de um homem, isso não faz o menor sentido. E olha que interessante. A cena é antiga, mas algumas mulheres acabaram confessando o quanto elas se identificaram com isso. Olha só, a Thaís falou, nem foi comigo, mas só de ele ter falado, devia ter saído mais cedo, me deu raiva. E aqui, um cara falou, mano, isso é muito difícil pra um homem entender. Porque nós queremos resolver problemas. Somos analíticos. Mas esse vídeo faz muito sentido, é a mais pura verdade. Interessante, né? A opinião direta ali de uma mulher e de um cara que viram o vídeo e expressaram justamente isso. E depois vem esses identitáriozinhos pra falar que isso tudo é só construção social. Quem dera fosse, né? Porque aí talvez seria mais fácil de resolver esse problema num relacionamento. Mas como eu falei, quem já esteve num relacionamento sabe que não é só construção social. Outras sitcoms antigas também já exploraram esse tema, né? Como Eu, a Patroia e as Crianças. Onde um protagonista ensina um amigo a sempre responder a mulher falando Hum, é mesmo? Pra demonstrar interesse nas coisas que ela tá falando ao invés de tentar discutir, enfim, propor soluções. Em Todo Mundo Odeia o Cris também, o Július entende que é só isso que a Rochelle quer no fim das contas, né? Ela quer falar sobre os problemas do trabalho e quer que ele escute isso só. E eu acho que a questão importante que a gente deve levantar nesse vídeo é justamente como, percebendo que isso é uma diferença biológica, né? São características inerentes a cada sexo. Os dois lados precisam se esforçar em alguma medida pra tentar entender, né? Um ao outro. Como eu sou o homem falando, é claro que eu me identifico muito mais com o papel masculino. Por isso eu enfatizo, garotas, na cabeça de um homem isso não faz nenhum sentido. Por mais que a gente consiga entender que vocês funcionam assim, por mais que a gente consiga emular os sentimentos que vocês esperam, no fundo, pra gente, vai continuar sendo uma coisa totalmente ilógica, irracional e que vai contra a nossa natureza. E isso a gente viu nessas duas esquetes. O cara precisa se esforçar pra ignorar o prego na cabeça da mina. E depois de bastante esforço, a gente pode até conseguir ignorar aquele prego e ficar falando só, é, pois é, deve ser difícil mesmo. Só que, ao mesmo tempo, é muito cansativo, é chato, é terrível. Especialmente quando as reclamações sobre esse prego são constantes. Porque a gente já entendeu qual que é o problema, a gente já identificou o problema e a gente já sabe como resolver o problema. E a gente tá tentando, só que a garota não deixa. Porém, ela continua reclamando do prego. Eu não sei se vocês conseguem entender o quão frustrante é isso. O bom daquela esquete é justamente a forma literal como ela expressa, né? Imagina, você vê uma pessoa com um prego cravado na cabeça e essa pessoa tá reclamando sobre tudo que aquele prego está causando nela e você tá vendo o prego, você sabe que é só tirar o prego que esses problemas todos vão acabar e a pessoa não deixa você tirar o prego, mas continua reclamando do prego todo dia e só espera que você escute e concorde. Não parece meio enlouquecedor? Pois é basicamente essa sensação que a gente tem com todas essas trivialidades do cotidiano. E assim, tentando observar pelo outro lado, é claro que dá pra entender que é insensível você ver que a pessoa tá frustrada porque chegou atrasada pra um compromisso e você oferecer como resposta pra isso, bem, era só você ter saído mais cedo. Porém, é verdade. E aí entra aquela diferença, né? Da razão e da emoção. O homem é mais racional, é mais analítico, é mais objetivo e quer resolver as coisas. A mulher é mais emotiva. Então, pra ela, aparentemente, se deparar diretamente com o problema e ver uma pessoa, inclusive, demonstrando que talvez ela tenha culpa nesse problema que tá causando mal pra ela, acaba sendo uma afronta. Mas assim como o homem tem que tentar se dar conta dessa insensibilidade, pra encontrar uma forma sutil e delicada de fazer a mulher perceber que o fato dela ter se atrasado também é, em parte, culpa dela, a mulher, em contrapartida, também deveria fazer algum esforço pra perceber que o cara simplesmente tá sendo racional e tentando ajudar. E, inclusive, eu já vi várias vezes feministas reclamando desse comportamento masculino de querer resolver os problemas e falando que isso é muito tóxico. Porque aí a gente também vai pra uma outra realidade que é bem próxima disso que a gente tá vendo. Na cabeça do cara, ele simplesmente ofereceu uma solução. Falou, você deveria ter saído mais cedo. Na cabeça da mulher, provavelmente, isso foi uma grande ofensa. O cara foi grosso. O cara foi abusivo. O cara foi insensível. O cara não se importa com os seus sentimentos. E talvez você tenha percebido aquilo como um tom muito mais pesado do que realmente foi. E essa é uma outra constante de relacionamento, sabe? Às vezes, o casal vai discutir sobre algo que aconteceu. Vamos colocar como exemplo essa situação mesmo. Então, os dois tiveram esse desentendimento. A mulher se atrasou, foi desabafar pro marido e ele respondeu que ela deveria ter saído mais cedo. Na cabeça do cara, isso aconteceu de um jeito, tá? Ela chegou com um problema e ele ofereceu uma solução normal. Ele não falou de uma forma pesada, grosseira, explosiva, não. Ele simplesmente falou, você devia ter saído mais cedo de casa. Na cabeça da mulher, ele foi descontrolado, ele foi desequilibrado, ele foi grosseiro, ele levantou o tom. E aí, quando os dois vão falar sobre esse mesmo episódio, parece que os dois viveram coisas completamente diferentes. e talvez nem o cara tenha falado de uma maneira tão sóbria quanto ele pensa e nem a mulher tenha escutado o cara explodindo da maneira que ela acha que escutou. Como o homem é mais analítico, mais racional e objetivo, provavelmente a situação foi mais parecida com o que aconteceu na cabeça dele, tá? E novamente, essa é uma questão lógica. Se a mulher tende a ser mais emotiva, mais passional e observar a realidade por esse prisma emocional, quem tem mais chance de acabar distorcendo um pouco o acontecimento por estar se deixando levar pelas emoções? Acho que nesse ponto vale enfatizar de novo, generalizando, né? Claro, às vezes o cara realmente é explosivo, às vezes realmente ele acaba sendo escroto, mas é algo que é importante considerar. Eu vou falar mais uma coisa aqui que eu te garanto que 99% dos homens dos comentários vão se identificar. É quase impossível você ser homem e nunca ter sido mal interpretado por causa do seu tom. Tipo, você fala algo que na sua cabeça é normal, tranquilo, você tá falando de uma maneira casual, não tem nada de errado, você só falou e na visão da outra pessoa você subiu o tom, você se exaltou, você passou do ponto. Quantos caras já não escutaram a frase o problema não foi o que você falou, foi o jeito que você falou? E geralmente o que o cara pensa nessa hora é mas que jeito, eu falei normal. E esse é um problema que quase não acontece no universo masculino, assim, os homens eles não costumam ter essa impressão. Por isso também reforça essa ideia de que essas percepções distintas da realidade também são meio que inerentes a cada sexo. Agora de cabeça eu realmente não consigo me lembrar de alguma vez que eu tenha falado com meu amigo de determinada maneira que ele falou que o tom, o jeito que eu falei foi ruim, foi desagradável, não, não podia ter falado daquele jeito. Talvez tenha acontecido, mas é no mínimo algo super raro. Com mulheres isso é consideravelmente mais comum. E assim, a gente viu aqui algumas skets antigas, mas eventualmente aparecem vídeos mais recentes que reforçam essa natureza feminina de gostar de discutir, em praticamente sentir necessidade de ter ali algum conflito, algum confronto verbal, como a gente pode observar nesse vídeo que também viralizou bastante. Faz favor, eu comprei esse queijo aqui que custou 40 dólares e tem um fio de cabelo nele. Ah, certo, a gente reembolsa. Peraí, como é que é? Aqui, o valor equivalente. Mas eu não... Ah, leva esse cupom, sua próxima compra é por nossa conta. Ah, é... Você queria discutir? Sim, por favor, queria só um bate-boca. Ok. Obrigada. Trouxe nota, senhora? Não, eu não trouxe nota. Querida, eu não posso reembolsar sem nota. Ah, não, o nome de vocês está estampado no queijo, o cliente sempre tem razão. Está estampado no queijo, como eu vou saber se você não bateu alguém e roubou o queijo? Quem faria isso? Certamente você. Repete. Certamente você. Olha, eu vou entrar no Procon, eu vou meter um processo em vocês, eu vou fechar essas peluncas. ela. Vocês não sabem trabalhar com pessoas, é por isso que o país não vai pra frente, entendeu? Nossa, me borrei toda de medo. Querida, pega outro queijo. Ah, ah, bom, porque se a gente não souber nossos direitos, né? Tá bom. Tudo bem? Estava precisando disso, obrigada, arrasou. Por que será que as duas personagens dessa sketch são mulheres? Porque ninguém se identificaria se fossem dois homens. Assim, novamente, ninguém é exagero, né? Mas, mais uma vez, como homem, eu olho pra isso aqui e eu simplesmente não consigo entender. Eu sei que acontece, eu já vi acontecendo, mas eu não entendo. Como homem, a minha reação é exatamente a oposta a isso. Se eu tivesse visto um fio de cabelo no meu queijo e eu fosse ali tentar resolver o problema e a mulher do caixa ficasse enchendo o saco, se pá, eu só ia jogar o queijo fora e deixa por isso mesmo que eu não tô afim de me estressar. Ou seja, como eu disse, exatamente o oposto. Claro, existem caras que também reclamam pra caramba e que gostam de ficar arrumando briga, eu sei. Mas, também é super comum aquele cara que paga pra não se incomodar. Aquele cara que só quer, só quer paz, mano, só quer sossego, não quer ficar lidando com esse tipo de probleminha idiota. Eu acho que isso também se dá pelo fato de que justamente pelo homem ter vários problemas, várias questões que ele precisa resolver no dia a dia, ele prefere focar em problemas que parecem mais relevantes do que esses, que são mais triviais do cotidiano. Talvez quando o cara tá uma pilha de nervos por estar lidando com muitos problemas, ele acabe estourando e descontando em quem não deveria, num garçom que atendeu errado ou qualquer coisa do tipo. Mas, em geral, eu acho que os homens preferem evitar esse tipo de probleminha pra focar nos problemões, tentar resolver problemas maiores e mais relevantes pra sua vida. E eu sinto que mulheres não só gostam de microgerenciar problemas, então qualquer coisinha pode ser um grande problema. Parece que, inclusive, quase que não tem nuances, sabe? Não tem escala. Uma batida de carro que deu perda total é um problema quase tão grave quanto deixar uma toalha molhada em cima da cama. Ou, no mínimo, os dois problemas têm quase o mesmo potencial de gerar uma discussão. E ainda tem essa questão que também não entendo, mas algumas mulheres já me revelaram isso que às vezes elas sentem vontade de discutir. Eu sei que existem aí também as questões hormonais, né? É raro, mas às vezes algumas mulheres também admitem que isso acontece na TPM. Tipo, normalmente elas não são assim. Só que tem alguns dias do mês que parece que o corpo dela fala vai, discute, arruma briga com alguém. Só treta, vai, vai bater boca. Você precisa bater boca. Coloca essa sua raiva pra fora, encontra alguém pra discutir pelo motivo que for. Pode ser uma idiotice qualquer, só vai e discute. E a gente não tem isso, a gente não passa por isso. Então é importante entender essas diferenças pra tentar saber um pouco melhor como lidar com cada sexo, né? Pro homem saber lidar com a mulher, pra mulher saber lidar com o homem. Inclusive, uma outra coisa que eu acho especialmente terrível é o fato de que por algum motivo muitas mulheres sabem que na TPM elas ficam meio que assim, mas quando elas estão assim, elas ficam ainda mais irritadas se a pessoa fala que elas estão desse jeito por causa da TPM. Porque isso é invalidar o que elas estão sentindo ali. Por mais que o que elas estão sentindo ali realmente seja completamente idiota, em dias normais ela não estaria sentindo. Ou seja, é por causa da TPM. Só que na hora ela, não sei, acho que não entende, não percebe, não quer aceitar que aquele não é um problema real, que aquilo é só a TPM afetando a cabeça dela, os hormônios em ebulição fazendo com que ela se estresse com algo que não deveria. E dependendo da TPM da mulher é uma questão bem difícil de lidar. Porque às vezes o casal tenta encontrar algumas maneiras, né? Tipo, poxa, quando você estiver na TPM tenta ficar mais distante pra gente não brigar tanto. Só que aí entra justamente essa questão, às vezes ela quer brigar. Por mais que ela não admita, o ímpeto dela é caçar uma briga. E é complicado porque nem é culpa dela também, né, mano? São os hormônios atuando pra fazer com que ela fique assim. Então, o cara também tem que entender em certa medida. Só que, mesmo entendendo, é muito difícil de lidar porque o cara só quer ficar em paz, só quer sossegar e aí do nada aparece um problema idiota que gera uma discussão desgastante por absolutamente nada, sendo que ele não tem culpa nenhuma ali. Ou talvez, toda essa realidade que eu estou descrevendo aqui e que provavelmente muitos de vocês passaram, sejam homens ou mulheres, seja só uma grande coincidência e realmente tudo isso seja só construção social. Inclusive, os hormônios femininos foram socialmente ensinados a entrar em ebulição em determinados períodos fazendo com que as mulheres tenham vontade de discutir por absolutamente qualquer coisa. Não sei, vocês decidem o que é mais provável. Mas agora eu quero saber, aí nos comentários, como você faz pra lidar com isso, seja você homem ou mulher? Sempre importante contribuir com a discussão pra ver se a gente consegue ajudar mais casais a passarem por todos esses problemas desgastando a relação o mínimo possível, né? Enfim, por hoje é isso. Também dá uma olhada nos links ali da descrição. Muito obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concorda Ou está fora do lugar Eles se julgam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo Nós somos dois Facistas Somos dois Legenda Adriana Zanotto